Olá, muito boa noite. Criada no Rio Grande do Sul, a primeira moeda virtual brasileira. No panorama de hoje, a gente vai explicar o conceito de criptomoeda, dinheiro que existe somente na internet. Saiba quanto vale, onde comprar e quais os cuidados na hora de embarcar nesse tipo de investimento. Veja também, conclusão das obras de ampliação do Hospital de Clínicas gera 90 vagas de emprego. Também os gols da rodada do final de semana do gauchão e o encontro de apaixonados por Fuscas que movimentou a região norte do estado. Para entregar no prazo previsto as obras do anexo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o consórcio responsável pela construção do novo prédio vai precisar intensificar o trabalho e contratar mais mão de obra. Até quarta-feira, mais de 90 vagas estão sendo recrutadas pelo Cine da Capital. Somente hoje, mais de 200 candidatos já foram encaminhados para a seleção. Com previsão de ser finalizada na metade deste ano, a obra do Hospital de Clínicas está precisando de mais mão de obra. A empresa que executa o projeto abriu 90 vagas para as funções de eletricista, instalador hidráulico e servente. Trabalhadores interessados devem retirar a carta de encaminhamento no Cine de Porto Alegre até quarta-feira, dia 7. O procedimento inicial é vir até o Cine, fazer o cadastro para quem não tem, com a carteira de trabalho. Algum comprovante de residência é muito importante, além dos documentos habituais, carteira de identidade, CPF, e é imprescindível a carteira de trabalho. E a empresa vai fazer, certamente, a triagem, a seleção daquelas pessoas que realmente serão habilitadas para iniciar o serviço. Desempregado há oito meses, Jadir é lavador de carros, mas tem experiência na construção civil e busca uma vaga de servente. É, estou torcendo que dê certo, né, para pegar essa vaga. João Antônio também quer uma oportunidade. Aquilo que aparecer ali, para mim, já vai ser um grande negócio ali. Estando trabalhando ali, a gente já fica bem melhor, já vive bem melhor. Desde que foram anunciadas as vagas, o Cine já fez mais de 200 encaminhamentos. No local da obra, trabalhadores com documentos em mãos aguardavam para participar da seleção. Eu peguei meu último seguro-desemprego faz, o que, uns sete meses, por aí. E o senhor está confiante? Eu estou, com Deus, né, confiante com Deus, né, graças a Deus. A boa notícia é que os empregos não são temporários. Se tiver outras obras e tudo, pode ser direcionado, assim como já tem pessoas que já vieram de outras obras. Então, a ideia é contratar para essa fase específica, mas isso pode ser realocado para outras obras futuramente. O novo complexo hospitalar vai desafogar a emergência e ampliar leitos do CTI do Hospital de Clínicas. Neste domingo, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Uma doença que mata milhões de pessoas por ano em todo o mundo e está ligada, principalmente, a maus hábitos. A reportagem da TV Bom Dia, de Erechim, ouviu especialistas no assunto e pessoas que lutam para vencer uma batalha em favor da vida. O Inca, Instituto Nacional do Câncer, lançou uma estimativa para o ano de 2018. Com exceção do câncer de pele, não melanoma, os tipos de câncer mais frequentes serão os cânceres de próstata em homens e mama em mulheres. Além dos citados, completam a lista o câncer de ólão e reto no intestino, pulmão, estômago, colo do útero, cavidade oral, sistema nervoso central, leucemias e esôfago. E os casos mais frequentes onde o câncer é diagnosticado provém do cigarro, também da bebida alcoólica, do sedentarismo, da falta de alimentação saudável e dos riscos causados pelo sol na pele. Cerca de 30% dos tumores, a gente consegue fazer algum link, alguma relação com o tabagismo. Então, a gente costuma falar que nunca é tarde para pensar em parar de fumar e, efetivamente, para parar de fumar. Associado ao tabagismo, um outro fator que provoca câncer em vários outros órgãos do nosso organismo é o otimismo. Então, a ingesta crônica de bebida alcoólica em alta quantidade. Lenice Geminizac, de 32 anos, paciente da oncologia, conta que o primeiro câncer foi diagnosticado há um tempo atrás e voltou no ano de 2017. Para a Lenice, a força para superar esse obstáculo é não perder a esperança e, justo no dia do seu aniversário, ela fez um pedido especial. A minha cura também tem milhares de pessoas que estão aí nessa batalha. Tenho certeza que cada um dando um pouquinho para si, melhor, pensar nas coisas boas, não só nas coisas ruins que o tratamento traz e a gente consegue vencer, com certeza. E agora a gente fala sobre um exemplo de empreendedorismo que vem lá do norte do estado. Dois empresários de Erestim desenvolveram um aplicativo de descontos para estimular o consumo no município. O mais interessante é que não se trata de uma rede aberta, mas com participação através de convites. E quem está dentro deste ciclo de amizades e parcerias sempre sai ganhando. Confere aí. Inteligência artificial começou a fazer parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Qualquer anotação pode ser acessada em qualquer lugar, independente da hora. Já imaginou um aplicativo onde, ao fazer compras, você recebe créditos que são utilizados para pagar próximas compras em lojas conveniadas? Em Erestim, um aplicativo assim, denominado My Club, foi criado, com o objetivo de mostrar o valor da amizade e chamar atenção para o comércio. Conversamos com Bruno Costa e Loredã Giacomel, dois sócios proprietários do aplicativo, que contaram um pouco como ele funciona. Para você entrar no My Club, primeiramente tem que ser convidado. Então, essa é uma coisa bacana que a gente criou. A gente não sai distribuindo convite, a gente não sai convidando as pessoas. O legal de tudo no My Club é você entrar numa rede social, perguntar para o seu amigo, mandar um at, você entrar no Facebook do My Club e descobrir quem tem o convite. Depois de ganhar os convites, você só precisa se cadastrar e já pode utilizar o programa. Ela simplesmente, fazendo o cadastro, ela já faz parte do My Club. Ela já pode ir nos locais, nos estabelecimentos autorizados. Ela só informa o CPF e o operador do caixa do estabelecimento já faz o acúmulo dos créditos para essa pessoa, onde o seu amigo que convidou vai ganhar também um crédito e ele vai receber uma notificação no seu aplicativo do My Club. O usuário recebe três convites quando se cadastra e a cada R$ 300,00 em compras, recebe mais um. Não é necessário gastar os créditos no mesmo dia. De acordo com o Bruno, o usuário pode ir acumulando. Então, vamos supor lá, eu tenho R$ 100,00 de créditos acumulados. Eu posso gastar ele, eu posso ir em um posto de combustível, por exemplo, e abastecer o carro e pagar com R$ 100,00 pelo My Club. Eu não preciso gastar nada em reais, em dinheiro, ou em cartão de crédito, mas eu posso gastar todo o meu crédito num só local. O aplicativo funciona como uma teia. Quando você faz uma compra e recebe créditos, o estabelecimento também dá os mesmos créditos a quem fez o convite. A gente acha que a base do sucesso do My Club são as pessoas, umas convidando as outras. E para a gente criar um método de incentivo e de vantagem para uma pessoa convidar a outra ou sair convidando outra e convidando outra, aumentando o seu clube, que ele tinha que ter um ganho. Se alguma loja quiser participar, ela precisa entrar no site do My Club e fazer seu cadastro. Mas não existe exclusividade. Tudo depende do clube. A gente não tem exclusividade. A gente tem aqui em Erechim a gente escolher alguns estabelecimentos até por demanda e pelo nosso conhecimento da cidade. Porém, conforme os clubes vão aumentando, o número de pessoas vão participando, as necessidades mudam. Por exemplo, hoje nós temos 2 mil usuários, praticamente, chegando aos 2 mil usuários do My Club é uma necessidade. Quando nós tivermos 10 mil usuários, as necessidades mudam, tem outro perfil. Os próximos planos são colocar o aplicativo em outras cidades, como Passo Fundo e Chapecó, e logo para alguma capital. E ainda hoje, vejo os gols da rodada do final de semana do Gauchão. E depois do intervalo, criada no Rio Grande do Sul, a primeira moeda virtual do país. A gente já volta. A primeira moeda virtual do Brasil foi criada aqui, em Novo Hamburgo. A Wbill, startup que desenvolve equipamentos e sistemas para a saúde, lançou a criptomoeda Wcoin como forma de financiar a implantação de soluções tecnológicas para laboratórios e hospitais. É assim, na frente de um microscópio e manualmente, que se faz a análise de exames laboratoriais de sangue, urina, fezes e líquidos corporais. Pelo menos, era só assim. O Lucas, que é biomédico, junto com outros profissionais na startup Wbill, no Parque Tecnológico da Fevale, criaram um microscópio automatizado. Este aí dá a foto, que está em operação piloto na UPA de São Leopoldo. O ajuste da lâmina e o foco são feitos por uma espécie de robô e o olho é substituído pela câmera de alta resolução de um celular. Logado ao sistema, ele envia as fotos e uma pré-análise aos biomédicos. Com essa modificação, tu acaba tendo um ganho de velocidade muito grande, porque ele só recebe a imagem, ele não precisa fazer todos os outros processos. O resultado, que levava duas horas, hoje pode ser conhecido em 15 minutos. E o custo pode ser até 75% menor. Mas alcançar cidades do interior, que só tem pontos de coleta, esbarra no custo do equipamento. R$ 25 mil acaba sendo um investimento muito alto para esses laboratórios, esses hospitais do interior. Então, a forma de comodato é o mais utilizado para esses locais e a gente gostaria muito de poder fazer isso também. Só que a gente não tem capital para isso, nós estamos aqui no Fevalho, Incubado, uma startup, então a busca por capital acaba sendo uma coisa bem importante. Foi assim que nasceu a primeira criptomoeda do Brasil, a Wcoin. A moeda virtual já pode ser comprada em sistema de pré-venda com investimento mínimo de R$ 100. A partir de 23 de abril, a Wcoin estará também em casas de câmbio. O objetivo é juntar R$ 2 milhões para financiar 10 mil equipamentos, hoje sendo produzidos a portas fechadas para preservar o segredo industrial na própria incubadora. Assim como outras empresas no mundo que lançaram a própria moeda virtual, a Wbill quer captar financiamentos para o seu negócio, mas sem precisar ir até o banco. A ideia é formar uma rede de colaboradores, fornecedores, clientes, usuários e apoiadores. Gente que só quer ver a empresa crescer. O Sebrae foi um dos parceiros da Wbill na capacitação para formatar o negócio. Para o gestor de projetos de startups, as criptomoedas não são mais uma tendência, e sim uma realidade. Foi uma iniciativa pioneira para a captação de recursos para a startup, que é um desafio poder ampliar a equipe, poder investir em marketing. É uma evolução muito grande, muito rápida, e o desafio é muito mais no aspecto regulatório, jurídico, de segurança até, para poder disseminar isso de uma forma maior para a grande parte da população, quem não só é investidor ou entusiasta de tecnologia. E febre no ano passado, as bitcoins já tiveram dias melhores. A moeda virtual está valendo hoje 7.600 dólares. Parece bastante, né? Mas é pouco, perto dos 20 mil dólares de cotação que alcançou em dezembro do ano passado. Mas você sabe o que é bitcoin e criptomoeda? É o que a gente confere agora na reportagem da Lívia Guilhermano. A criptomoeda é utilizada para a compra de bens e serviços, mas também para quem deseja investir. Este engenheiro de software explica que ela é regulada pelas leis do mercado, por isso pode ser comprada quando está em baixa e revendida quando valer mais. Só que ela existe no ambiente digital e não é vinculada a nenhuma instituição financeira. Com a volatilidade dessas moedas, acabam comprando barato e vendendo caro. Ou seja, são transações muito rápidas que o pessoal costuma fazer através de análises técnicas, enfim, onde o pessoal pode investir também. Só que todas as criptomoedas, elas não têm uma utilidade real. Ou seja, eu compro criptomoedas e não consigo utilizá-las no mercado. A compra e venda da moeda é uma prática que está aos poucos se popularizando, mas existem outras formas de investir. O Waldir percebeu uma oportunidade quando conheceu a Bitcoin, a moeda virtual mais utilizada hoje. A ideia era poder se utilizar em qualquer canto do mundo, poder fazer a troca, o intercâmbio é muito facilitado. Ele comprou o equivalente a dois mil reais em Bitcoins e aplicou em sites de investimento. Porém, descobriu que nem todos são confiáveis. Por quatro meses, conseguiu viver só da renda gerada com a valorização da moeda e os juros prometidos pelo site. Mas agora, não consegue sacar nenhum valor da sua conta. Agora, eles estão disponibilizando de acordo com o que eles querem. Pediram para fazer um registro da conta brasileira, conta corrente brasileira. Como o valor está congelado, ele nem sobe, nem desce. Na verdade, o que eles estão esperando é doadores novos para poder pagar esses valores congelados. E eu não recebi nada ainda, nenhum centavo. Mas o Valdir não desistiu de investir. Só que agora vai procurar sites mais confiáveis. A dica que o Eduardo dá é buscar informação. Pega um tempo, estuda, é um investimento de alto risco, mas existem pessoas que investiram e ganharam muito dinheiro e existem pessoas que perderam dinheiro também. assim como se fosse qualquer outro tipo de mercado, como se fosse um mercado de ações. Ou seja, eu tenho que estar muito ciente do que eu estou fazendo. O contrato emergencial entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Concepa para a manutenção da Freeway será prorrogado por mais um ano. A decisão foi tomada porque o governo federal ainda não tem data para realizar o leilão de concessão de rodovias previsto para o Rio Grande do Sul. Confira outras notícias desta segunda-feira. 13 pessoas morreram e 123 ficaram feridas no trânsito gaúcho durante o feriadão de Nossa Senhora dos Navegantes. Conforme balanço da Operação Viagem Segura, aconteceram 153 acidentes nas estradas e vias municipais do estado entre a zero hora de quinta-feira e a meia-noite de domingo. Neste período, foram fiscalizados mais de 31 mil veículos e registradas mais de 7 mil infrações. Assinada hoje a Ordem para Início das Obras em 80 escolas da Rede Pública do Rio Grande do Sul, são reformas programadas e reparos emergenciais para consertar os estragos provocados pelos temporais do ano passado. O investimento previsto é de 11 milhões e 600 mil reais, sendo quase 5 milhões do estado e outros 6 milhões e 600 mil provenientes de financiamento internacional. As obras beneficiam 33 mil alunos de 57 municípios gaúchos. O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre precisa de sangue de todos os tipos, principalmente A e AB. O apelo aos doadores acontece em função da proximidade do feriadão de carnaval que agrava o quadro de baixos estoques durante o verão. Os interessados podem se dirigir à rua São Manuel número 543 no bairro Santa Cecília. O local fica aberto de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 3 da tarde e no sábado das 8 ao meio-dia. A Assembleia Gaúcha inicia amanhã o último ano da atual legislatura. Já na abertura dos trabalhos, a pauta está trancada pelo projeto do Executivo que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União. Hoje, o presidente do Parlamento foi ao Palácio Piratini para conversar sobre as propostas que serão apreciadas a partir desta terça-feira. A reunião durou pouco mais de uma hora. Na pauta, a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. O projeto não foi votado na convocação extraordinária na semana passada, tensionando o clima entre o Executivo e o Legislativo. Para o governador, em exercício, o diálogo busca uma relação mais harmoniosa entre os poderes. Sabemos que nós temos alguns projetos em debate lá na Assembleia, mas estamos tendo a maturidade para construir e ver algumas sugestões, algumas propostas que foram muito bem entendidas e muito bem aceitas. Estaremos amanhã dando essa demonstração para todos da disposição tanto do Executivo quanto do Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa solicitou alterações técnicas no projeto de recuperação fiscal. situações como deixar previsto daquele dinheiro que a União nos deve, para onde escoaria esse recurso, as questões também que envolvem reajuste de salário. A proposta já tranca a pauta do Legislativo e pode ir à votação novamente amanhã. E depois do intervalo veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E os gols da rodada desse final de semana do Gauchão é daqui a pouco. O carnaval está chegando e muitos blocos vão garantir a folia pelo Estado. Mas e como é que vai ficar o tempo? Pois a previsão é de tempo firme. Na maioria das regiões e calor durante toda essa semana. Vamos conferir agora aqui no mapa a previsão para amanhã já é a terça-feira vai ser de céu claro com o predomínio do sol ao longo do dia. Podem ocorrer chuvas isoladas em alguns pontos do Estado. Também na região norte na divisa com Santa Catarina. Mas se prepare para o calorão porque as temperaturas estão em elevação nesta semana. Os termômetros devem chegar a casa dos 30 graus na maior parte do Estado como aqui na capital também. calorão na fronteira oeste com as temperaturas atingindo 36 graus em Uruguaiana. Já no litoral norte o nosso famoso vento nordestão deixa as temperaturas mais agradáveis com mínima de 21 e máxima de 28 em Tramandaí. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui com a gente a Cristiane Matos. E aí, Cristiane, tudo bom? Cada vez o interior se firmando mais na ponta de cima da tabela e a dupla Grenal tropeçando como assim, Cris, tudo bom? Pois é, isso mesmo, Lilian. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, essa rodada do Galuchão não foi nada positiva para a dupla Grenal. Começando no sábado com a estreia dos titulares do Grêmio que pressionaram o Cruzeiro na arena mas tomaram um gol de pênalti e perderam por 1 a 0. Já no domingo o Inter visitou o Brasil de Pelotas no Bento Freitas levando um time misto e também perdeu 1 a 0 para o Chavante que quebrou aí um tabu de 22 anos sem vencer o Colorado. Com isso o Inter caiu uma posição na tabela e o Grêmio pode atingir a lanterna da competição caso o Novo Hamburgo vença o seu jogo esta noite. Vamos ver então os gols dos jogos da dupla olho na tela. No sábado com a estreia dos titulares o Grêmio enfrentou o Cruzeirinho de Porto Alegre a produção gremista teve bola na trave após cobrança de escanteio e também uma jogada de Everton encobrindo a zaga e servindo Luan que resultou em linda defesa do goleiro David mas no início do segundo tempo o Cruzeiro foi para cima e o lateral Madson comete pênalti na cobrança Cairo chutou rasteiro o goleiro Marcelo Groi caiu no canto certo mas a bola entrou 1 a 0 o Cruzeiro com o resultado o Grêmio segue na sina de ainda não ter ganho neste gauchão jogando em pelotas o Inter mandou a campo um time misto e fazia um jogo equilibrado até a expulsão do meio campista Juan aos 33 do primeiro tempo o cartão vermelho fez o Brasil partir para cima e no fim da etapa inicial Itaqui pegou rebote a bola desviou na zaga e enganou Marcelo Lomba para a festa da torcida local 1 a 0 que selou o placar final com a vitória o Chavante está na vice-liderança com a mesma pontuação do líder Caxias pois é está aí então o Grêmio estreando com os titulares e caindo para o Cruzeiro dentro da arena e o Inter sendo superado fora de casa para o Chavante para o Tricolor a situação vai se complicando não só para sair do rebaixamento como também para alcançar uma vaga para a classificação já o Inter não depende mais de apenas uma rodada para tentar a liderança visto que agora a distância para Caxias e Brasil de Pelotas é de 4 pontos pois é mas a rodada ainda não acabou né Cris ainda não fechou tem mais jogo ainda nessa noite pelo gol show isso mesmo Lilian tem sim dois jogos vamos fechar esta quinta rodada do Estadual vamos fazer o seguinte então vamos conferir a tabela do que rolou nesse final de semana depois a gente vai conferir também os jogos de hoje e aí vamos para a classificação pode ser? olho na tela então além dos resultados da dupla Grenal a gente também teve o líder Caxias jogando no Centenário o time Grenais teve duas vezes na frente mas no fim acabou empatando em dois a dois com o São José mesmo assim os caxienses seguem na liderança e o São José subiu posições já em Veranópolis o time da casa tirou a invencibilidade do São Luís a equipe de Juiz vinha de uma vitória e três empates na competição e ontem conheceu sua primeira derrota um a zero na Serra para fechar a rodada daqui a pouco às oito da noite tem periquito e papagaio em campo não entendeu? são os mascotes de Avenida e Juventude respectivamente as equipes se enfrentam em Santa Cruz do Sul no estádio dos Eucaliptos e às oito e meia no estádio do Vale o Novo Hamburgo recebe o São Paulo de Rio Grande chance aí do Anilado sair da última colocação e também da zona de rebaixamento vamos conferir agora então a classificação aí está o Caxias segue líder com treze pontos e dois gols a mais no saldo em relação ao Brasil de Pelotas que também está com treze em terceiro vem o Zequinha que com um empate na Serra chegou aos dez pontos o Inter caiu para quarto com nove Veranópolis Cruzeiro São Luís e Juventude completam a zona de classificação que pode sofrer alterações com os resultados de logo mais na zona do rebaixamento segue em Grêmio e Novo Hamburgo com apenas um ponto cada caso o Anilado vença o São Paulo de Rio Grande vai dormir nesta quinta rodada no descenso e eram essas então as informações do esporte de hoje muito boa noite Cris até uma próxima combinado Lília muito boa noite a você até a próxima tá certo então o fim de semana foi muito movimentado também em Barão de Cotegipe o município do norte do estado recebeu um evento para celebrar um dos carros mais queridos do Brasil veja agora na reportagem da TV com o dia eles tomaram conta das ruas de Barão de Cotegipe neste fim de semana o município tranquilo do Alto Uruguai ganhou um som diferente sabe de quem eu estou falando é dos fusquinhas das combis e dos outros veículos históricos da marca Volkswagen uma montadora alemã que caiu no gosto dos brasileiros ainda nos anos 50 só neste encontro foram mais de 200 apaixonados por esses veículos fuscas que vão do tradicional até os mais modificados é o caso deste aqui que é do Paulo ele já gastou pelo menos 50 mil reais neste carro que para ele era um sonho ainda de criança quando eu era pequeno eu já queria comprar um Fuca aí quando chegou a idade comprei e aí começou a mudança para fazer personalizado quem não se preocupou com a distância foi o Daniel que viajou mais de 100 quilômetros com sua Kombi modelo picape para participar você gera muita amizade o pessoal conhece você de longe chama para os eventos então é legal a galera aqui atrás a galera está me zoando mas enfim eu acho que assim a gente tem pode ser uma Kombi ruim uma Kombi mal pintada uma Kombi bonita não importa o que importa é você estar no meio dos seus amigos você curtir os eventos viajar eu gosto de viajar muito a maioria dos veículos deste encontro aqui são os Air Cooler que tem o motor refrigerado a ar essa era uma tradição dos primeiros Fusquinhas e é o caso deste daqui por exemplo que é de 1976 este modelo foi colocado nos automóveis até a metade da década de 80 mas precisou ser extinto pelas montadoras que passaram a refrigerar os carros a água o motivo o alto consumo de combustível e também o forte barulho do motor o VW Volkswagen principalmente o Fusca é um carro que une as pessoas traz novas amizades o pessoal se reúne para tomar chimarrão para prestigiar para trocar informações de peças de ideias você pode ver aqui no nosso evento tem vários estilos o Panorama volta amanhã às 7 horas uma boa noite para você até a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti